Sometimes you gotta stay, eh, eh, welcome to my house, baby, take control now, we can't even slow now, we don't... Fala aí rapaziada ligado no canal, Rafonara trazendo mais um vídeo aqui. E galera, hoje vou tá ensinando aí a você dominar completamente a 12, mano. Eu vou tentar pegar a Space 12, se não der eu vou tentar, vou pegar mesmo a outra, esqueci até o outro, o nome da outra 12 lá, porque eu quase não pego mais. Olha aí, rapaziada, os urubus da Factor já tá tudo caindo. E vamos por aqui, né, fazendo essa gameplay na humildade sem, sem querer levar vantagem em qualquer circunstância. Opa, tá dando uma travada, que chata, mano. Quando eu coloco pra gravar, dá uma bugada geral no jogo, mas vai, olha, já voltou ao normal. Beleza, nossa, velho, é muita sorte achar uma Space 12 já. Eu vou fazer uma gameplay falando de Space 12 e aí já cai em cima da arma, da arma. Rapaziada, eu não sei se eu já vou pra cima desse cara, porque eu quero mostrar pra vocês a técnica do pulo e atira com a Space 12. É, na verdade, todo mundo sabe isso, mas isso aumenta muito a taxa de Headshot, mano. Dá pra dar Headshot também com 12, 12 não atira só no meio, não. 12 não é arma de pedreiro, não, 12 também, ó. Vou tentar fazer aqui pra vocês, ó. Toma, Headshot, fi! Agora você pulou de novo, pô! Não tem segredo, velho. Pula e atira, 12 é isso. É estilo Fortnite, velho. Você vê que esse cara que joga Fortnite só joga assim, pula e atira. Já vamos recarregar a nossa 12 por aqui. Beleza, já deu boa aí. Uma primeira kill belíssima, né? Uma kill de qualidade, já fizemos por aqui. E vamos agora pegar alguns loots por aqui. Vamos pegar uma munição, mano. Preciso agora de uma mochila. Agora vai dar ruim se eu não achar mochila. Vamos atrás de uma mochila. Vamos atrás de uma mochila, mano. Na moral, com essa mochilinha aqui, level 1, não vai dar, não. Aí, beleza. Já tô com uma mira 4 vezes, então não vou pegar. Vamos botar aqui, vamos jogar essa mira térmica fora. E, rapaziada, vou estar mostrando pra vocês como que é o meu desempenho com a Space 12. E como vocês viram, pra dominar a Space 12, o segredo é você pular e atirar ao mesmo tempo, velho. Porque quando você pula, a Red Dot, ela sobe. E, além de dar um monte de tiro ao mesmo tempo, você vai acertar sempre algum na cabeça. Então, você vai matar muito mais de 12. Você só vai dar um tiro e você já vai conseguir matar. Imagina, 5 tiros acertando na cabeça ao mesmo tempo. Isso é muita coisa. Então, acaba matando o inimigo muito rápido se você utilizar essa técnica. Bom, beleza. Agora, achamos a nossa mochila level 3. E vamos catar tudo aqui, fi. Enfia tudo na sacola que você achar. Vamos tentar ver se a gente consegue matar algum cara meio desprotegido aqui em cima. Vamos ver se na Factory tem alguém dando bobeira. Vamos lá. Não tem ninguém aqui na Factory dando bobeira. Não estou sem granada. Mas, então, rapaziada. Esse aí foi a primeira dica aí de jogar de Space 12. Pulou, atirou. Eu acho que não vai precisar de tanta bala de Space 12. Space 12. Dá para matar o mapa inteiro com uma Space 12 com 42 balas. Vamos pegar aqui agora um cogumelo. Rapaziada, já vamos pegar o cogumelo por aqui. Olha, já às vezes dá uma bugada no analógico nervosa também. Beleza, pegamos o cogumelo por aqui. Se liga na jogada do Mestre dos Himalaias. Já vai catando loot. Loot, loot, loot. Loot e área é sempre bom. Vai pegando aqui bala. Mano, acho que se tiver aqui, tem uma Scarzinha aqui em cima. Beleza, vamos pegar a Scar. Só que agora, mano, tem muita bala de SMG. Dá até dó de jogar fora, velho. É tanta bala que eu tenho. Mas não, velho. Não vai dar, não. Vamos pegar a Scar mesmo e depois a gente pega a bala da Scar mais para frente. Vamos... Será, velho? Vamos trocar, vamos trocar. Beleza. Vou jogar tudo fora essa SMG. Jogamos tudo por aqui. E agora, seguinte. Vamos jogar de Scar, mano. Eu gosto muito da Scar. Eu prefiro quase que Scar do que Famas. Eu sei que todo mundo gosta de jogar de Famas agora. Porque a Famas realmente é uma arma bem... Se tiver bem equipada, é uma arma que aumenta muito a sua vantagem ao seu inimigo. Porque você mata o cara lá de longe. Você nem vê o que está fazendo. Você só vai bugando a mira e vai matando. Mas... E eu gosto da Scar também, velho. Eu vou falar para você aqui. Às vezes eu deixo de pegar uma Famas para pegar uma Scarzinha. Porque eu curto bastante essa arma. Eu gosto de segurar muito para atirar, velho. Eu acho que me dá uma sensação... Sabe aquela sensação de... De satisfação que você está descendo o pipoco no cara mesmo? Eu não sei. Eu não tenho paciência para jogar de Famas. Mas eu jogo também. Eu jogo, eu sei fazer... Eu sei jogar o feijão com arroz de Famas. Não sou especialista, mas eu jogo. Vamos pegar aqui Granada. Mas o objetivo é mostrar para vocês como que é o meu desempenho com a 12. Porque a 12 é uma arma que eu já estou dominando bem. É uma arma que eu já sei jogar bem. Eu sei o momento certo de atirar com ela. Eu sei o jeito certo de atirar com ela. Eu consigo matar muita gente usando a 12. A 12 não tem muito segredo, né? Você meteu o tiro e pau. O cara já cai morto na hora que estiver perto ali. Só que dá para você melhorar ainda mais esse poder destrutivo da 12. Se você pular... Porque você pulou, a mira levantou. O cara vai estar na tua frente. Você já vai dar uns pipoco na cabeça dele, mano. Imagina 5 tiros pegando na cabeça do cara. Será que isso é pouco? Isso não é pouco não. Isso aí mata até um javali da floresta. Nossa. Vamos pegar aqui o cogumelo, velho. Epa. Não vou tirar esse carro daqui para pegar esse cogumelo, velho. Vou pegar por aqui mesmo. Mas vai ser ruim, velho. Vou tomar um tiro daqui a pouco. Beleza. Tem que ficar esperto por aqui. Pegamos o nosso carro. Vamos embora. Vamos embora lá para a Clock Tower. Procurar uma treta, velho. Já vi um cara por ali, mano. Já vi um cara por ali. A gente vai tentar ruxar ele. Beleza. Derrubamos o nosso inimigo. Agora a gente vai procurar aqui na guarita. Ver se tem alguma coisa, mano. Antes da gente ir lá pegar os loots da Clock Tower. Beleza. Pegamos aqui kit médico. E agora vamos pegar aqui em cima. Vamos lá, vamos lá. Não tem nada, velho. Os caras já passaram a rodo aqui, mano. Já levaram tudo. Pior que Venezuela, aquela guarita ali. Mas vamos embora, vamos embora. Vamos entrar aqui na Clock Tower. Sai da frente que estamos chegando aqui na Clock Tower. A gente já derrubou o nosso inimigo ali para frente. E agora vamos ver se tem loot por aqui. Loot de qualidade para todos. É isso que eu peço. Opa. Capacetinho básico. Estamos chegando na humildade. Vamos pegar aqui bala de Scar. A gente derrubou o peão por aqui, ó. O cara tinha bastante coisa, mano. O cara estava equipadaço. O cara estava pronto para matar um... Olha aí. A gente derrubou o humilhante na hora certa. Porque ele estava pronto para apagar alguém, velho. Falei tudo errado. Esse vídeo aqui está saindo hoje, galera. Porque não deu tempo de fazer o vídeo da... O vídeo que eu ia fazer era o vídeo da... De memes. Eu ia fazer a segunda parte dos tipos de jogadores e ia colocar mais alguns memes. Porque aqui no canal o que dá muito certo é fazer vídeo de memes. E eu sei que vocês curtem demais. Só que aí eu estou fazendo agora 10 minutos de memes e dá muito, mas muito trabalho mesmo. Então, seguinte. Quando eu não trago memes, eu trago a gameplay até eu conseguir ter tempo para me fazer os memes. Só que aqui no canal também tem bastante gameplay. Se você curte só a gameplay, pode se inscrever. Porque é basicamente quase que dois vídeos de gameplay e um de memes. A sequência, velho. A sequência é sempre assim. Eu vou meio que postando duas gameplays, aí posto um de meme. Vou postando sempre assim, ó. Está dando umas travadinhas meio chato. Espero que não incomode vocês aí. Vamos ver. É que quando eu coloco para gravar, velho. Começa a fazer essas travadinhas que é bagulho do gravador mesmo. Estou na dungeon, velho. Quando você está na dungeon, é muito difícil você morrer. Mas você só tem que torcer. Só torce e aguarda. Aguarda porque o negócio vai ficar doido daqui a pouco. E já... Nossa, velho. O algo explodiu ali o Tomorrowland na minha frente ali. Saiu o fogo do Tomorrowland na minha frente. Olha aí, ó. Tomorrowland para todo que lado e eu aqui, ó. A gente está em uma boa posição territorial se tratando de safe. Olha que termo técnico bonito, velho. Vamos ver se tem alguém por aqui. Vamos tentar colocar nossa mira padrão para funcionar. Para ver se a gente capta algum inimigo. Vamos pegar aqui... Ver se tem alguma coisa. Pegar o nosso querido airdrop. Jogar por aqui. Jogamos o nosso airdrop por aqui. Só esperar agora chegar. E depois se sobrar alguma coisa na airdrop. A gente vai usar de isca. Para tentar fazer a trollagem da mina terrestre. Vai ser top, velho. A gente vai deixar a mina... O airdrop ali com a mina terrestre. E aí vamos ver no que dá. Se chegar alguém ali. Vai ser uma jogada épica. Mas se chegar e ficar meio que olhando ali, ó. Ah não, não sei. Tem uma mina terrestre. Não vou chegar perto. A gente já vai chegar por trás dele. A gente vai dar um tiro de doze bem dado na nuca do maluco. E não vai ter nem chance, velho. Deixar essa WM aqui de isca. Tem bastante coisa ali. Não vai dar para pegar esse kit médico. Agora vamos fazer a nossa tramóia por aqui. Vamos pegar a nossa... Mina terrestre. Mina! Beleza, botamos nossa mina terrestre. Agora vamos esperar um tempinho até a ratazana chegar ali. Rapaziada, então. Até agora nem sinal de vida de ninguém. Para tentar pegar o negócio ali. Acho que a galera não está muito gananciosa nessa gameplay. Mas vamos esperar mais um pouquinho. Vai que chega alguém por aí. E vai se morder a isca como a gente está esperando. Vamos ver aqui. Vou só colocar meu fone aqui, galera. Vai fazer um barulho meio estranho na gravação. Vamos esperar a isca. Opa! Ó, o Zacarim está chegando aí. Beleza. Tudo que a gente mais quer é que ele pare ali. Olha aí, mano. Mulher no volante, perigo constante. Vai fazer a baliza, mano? Não vai fazer, não. Eu não vou deixar assim para pegar, não. Nossa, velho. Coisa que eu morro aqui, mano. Ah, vai tomar de doze. Vai tomar de doze. Não vai ficar assim. Isso não fica assim, não. Pode ficar tranquilo que isso não fica assim, não. Morreu na posição de... Daquelas tia aqui de esmai em bingo quando ganha o prêmio. Agora vai ficar essa porcaria me atrapalhando aqui na minha trollagem, velho. Na verdade, ela ia parar lá para tentar pegar, mas... Me deu uma vontade de atirar nessa... Oh, tá vindo outro Zacarim. Me deu uma vontade tão grande de atirar nesses big trucks da raiva que eu tenho disso aqui. De tanto que eu morro por essas desgraças. Tá vindo Zacarim ali, ó. Vamos esperar o Zacarim vai chegar por ali. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, enfim. O bagulho vai ficar doido, mano. Na moral. Ó. Escuta. Escuta. Ele não está querendo chegar perto. Parece aqueles... Aqueles ratinhos mais vividos, assim. Tem mais experiência de vida. Opa, um airdrop aqui dando bobeira. Não deve ser coisa boa. E aí, ele foi mais experiente. Aquela ali que veio ali tentar bancar a valentona. Me atropelou, mas não foi o suficiente. Porque você não mata a Rafaão TV só com uma atropelada. Você... Tô escutando barulho de carro ainda? Então é o seguinte. A zona segura vai começar a fechar e não vai dar pra gente fazer a nossa trollagem. Felizmente é isso. Caramba, velho. Eu queria fazer a trollagem, mano. Vamos ver. Vamos, fé. Como que vai ficar? Não vai chegar ninguém mesmo. Vamos ter que correr do gás. Ter que procurar uma posição mais... Correta ali. E só vai ter árvore pra se esconder ali naquele meio ali, velho. Então vamos pra lá. Acho que não vai chegar ninguém. Esperar só mais um pouquinho. Não vai chegar ninguém, não. Não vai chegar. A gente vai ter que ir pra... Pro meio do combate. Pulei! You! Agora já vem, já vem, já vem. Vem comigo, vem comigo. E pá, saiu o cara lá, velho. Olha lá. Agora eu gosto da minha Scar, mano. Minha Scar trabalha bem aqui. Nesse tipo de situação, minha Scar trabalha bem. Coisa linda. Nossa, travou, ó. O mouse travou atirando, velho. Só vem agora. Só vem que agora... Então, rapaziada, eu jogo no computador aqui. Não é pra apelar, não. É porque... É mais fácil de gravar a gameplay. Olha lá. O cara tá jogando Minecraft. Coisa linda. Não, o jumento ainda separa uma que ele já tinha colocado. Acho que o limite é três, né? E aí ele colocou mais de uma, mais de três e aconteceu isso aí. Acho que a gente vai ter que pegar uma granada de gelo aqui. Começar a fechar demais. A gente vai ter que pegar a granada de gelo. Partir pra cima aqui no meio. E aí botar a granada de gelo dependendo de como for a situação. Ó, você já usa sempre a granada de gelo já de escudo. É... Opa, tem um cara vindo aí, mano. O cara tá rodando de carro, mano. Cadê o Zé Carrinho, velho? Ixi, olha a treta lá. Olha a treta lá, velho. Olha a treta lá, tio. O cara foi lá, matou como se não tivesse feito nada. Mano do céu. Cadê o cara que tava ali, velho? Não tamo conseguindo rushar o cara, não. O outro matou ele, velho. O outro matou ele. É eu que cortei esse cara aí. Já vamos rushar ele por aqui. Vamos finalizar ele na 12 já. Já vem na 12, a gente vai finalizar ele. Vai se curar. Eita. Mano, quase que a bananeira protege ele. Mas, rapaziada, se vocês curtiram as dicas aí da Spaz 12... Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Porque aqui tem gameplay e vídeos de zoeira todo dia. Então, simbora. Simbora. Se inscrever aí. Simbora, mano. É Joelma do Calypso. Agora, simbora! Então, beleza, rapaziada. Valeu aí, todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. E aí, tchau. Tchau. Tchau.